Olá pessoal, vídeos novos todos os dias. Se inscreva no canal e deixe o like. Em 100 metros, curva à esquerda. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 400 metros, curva à esquerda. Em 200 metros, curva à esquerda. Em 100 metros, curva à esquerda. Muito obrigado por assistirem. Se inscreva no canal e deixe o like. Tchau pessoal!